Meus amores, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, então, eu vou te falar 5 peças que você não pode, nem deve, comprar de jeito nenhum em brechó embasado, tá bom? Vem comigo! Amores, esse vídeo de hoje, eu como sua amiga, vou te dar aí 5 dicas e 5 peças que você não deve comprar em brechó embasado, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo, tá bom? Não esquece de você assistir aos anúncios, é muito importante e só assim o nosso canal vai crescer. Não esquece de me seguir no Instagram e no TikTok, eu sempre deixo passando na tela pra você ir lá me seguir, tá bom? Gente, essas peças que eu vou falar aqui, são peças que como eu estou calejada de brechó embasado, que são peças que eu vejo que realmente não vale a pena, tá bom? Não se sinta ofendida, se você quer comprar essas peças, pode comprar à vontade, mas essa é uma dica de amiga que eu tô dando aqui pra você, tá bom? Então, a primeira peça é, são peças que não são do seu tamanho, sim, e assim, gente, eu já comprei peças que não são do meu tamanho e eu me arrependi depois, claro, mas assim, eu sei que é uma coisa meio óbvia de falar, né? Mas, gente, eu já comprei, eu já cometi esse erro e não vale a pena, né? Mesmo que seja baratinho, gente, a gente se arrepende depois, tá bom? Então, a segunda dica é, são peças que são bem difíceis de combinar com as que você já tem no seu guarda-roupa. Essa é uma questão bem importante, né? Você ter a consciência, a noção do que você tem no seu guarda-roupa pra você comprar peças que casem com elas, né? Combine com elas, né? Eu, ultimamente, tenho feito muito isso e tem dado certo, tá, gente? Porque, às vezes, a gente compra, sei lá, uma peça roxa e quer usar com uma blusa, uma saia amarela que a gente tem, não tem condições, né? Então, você tem que saber o que você tem no seu guarda-roupa. Por exemplo, eu tô precisando muito de saia jeans, né? Aí eu vou no brechó, no bazar e compro, sei lá, uma calça jeans ou então uma saia amarela que não seja jeans. Então, eu não comprei aquilo que combina com o que eu tô precisando e que combine com o que eu tenho no guarda-roupa, né? Eu tô investindo muito em peças básicas, né? Aí, sei lá, dá a doida em mim e eu compro uma blusa laranja, né? Daquelas tipo, pá, não tenha nada a ver com o meu estilo, né? Então, tem que pensar nisso antes de comprar, tá? A terceira dica é só comprar porque o preço é baixo, né? A gente tem essa facilidade, principalmente em bazar, né? De ter peças baratinhas que a gente fica assim, meu Deus, preciso levar? Mas, às vezes, gente, você não precisa, você só vê que tá barato e você pensa, se eu não levar, tá barato, né? Alguém leva e tudo mais. Mas, você tem que ter essa consciência, né? Que nem tudo que tá baratinho lá, você vai realmente usar e é do seu estilo, né? Então, vamos para a quarta dica. Peças muito usadas. Então, eu comprei um vestido, eu lembro que eu comprei lá no Brechão Solidário há muito tempo atrás, né? E eu fiquei assim pensando, ah, eu vou usar em casa, né? Vou comprar. E, na verdade, gente, o tecido dele não era muito bom, né? E eu fiquei pensando depois, meu Deus, eu devia ter comprado outra coisa, né? Não valeu a pena. E você realmente tem que olhar a peça com muito detalhe, muita atenção. Por isso que é bom quando você for no Brechão, no bazar, você ir com tempo, né? Pra você ir olhar a peça com cuidado, né? Pra saber se realmente ela não tá rasgada, ela não tá manchada, se ela não está muito usada, né? Porque em bazar, em Brechão, gente, as pessoas doam, tá? E muitas vezes não doam peças em bom estado. E cabe a nós, né? Consumidores, olhar se realmente vale a pena ou não. E a nossa quinta dica, tá? Essa daqui, gente, eu já falei em vídeos anteriores, mas eu vou ter que insistir. Que é uma coisa que eu não compraria de jeito nenhum. Que é sutiã e calcinha, tá? Eu já vi muito sutiã em bazar, em Brechão, tá? Mas eu, Juliane, minha opinião, tá, gente? Eu não compraria. Nem biquíni também, sabe? Essas peças, gente, mas eu não compraria. Eu só comprei desfusse realmente nova, tá? É uma opção minha. Se você gosta, se você já achou biquínis maravilhosos, me conta aí nos comentários, né? Eu sempre leio os comentários e sempre respondo, né? Vocês sempre me dizem que vocês acharam, assim, peças incríveis, que vocês não acreditaram, que era muito baratinha, né? Mas eu não compraria, gente, nem biquíni e nem sutiã e muito menos calcinha, tá bom? Então, essas foram as peças, gente. Escrevam nos comentários quais são as peças que você também, assim como eu, não compraria de jeito nenhum, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra não perder nenhum nosso calcão de vídeo novo. Fique com Deus. Um beijo. Tchau.